Parecia muito fácil A gente fica junto Mas foi tudo pro espaço Esse engano absurdo Você ficou tão diferente Daquele sonho da gente Mesmo não sendo mais eu Não morreu Sinto falta de você E a palavra que me cura Ninguém vai dizer Cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo Não vai ser fácil esquecer Você ficou tão diferente Daquele sonho da gente Mesmo não sendo mais eu Não morreu Sinto falta de você Esquecer Cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo Não vai ser fácil esquecer Esquecer Você Esquecer Esquecer Você Amor 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 Amor